Muita gente, eu estou acostumado a apresentar pelo Zoom, então estou tremendo aqui. Mas vamos lá, vou tentar passar para vocês aí o que a gente está passando lá no iFood e o que a gente está fazendo. Meu objetivo aqui é para que vocês, para quem não fez ainda uma biblioteca, que aplique lá na sua empresa ou no projeto pessoal, é uma coisa muito legal aí e ficaria muito feliz que com o aprendizado que vocês tiveram aqui, conseguissem atingir esse objetivo. Então vamos lá. O tema da apresentação é por que criar bibliotecas internas e um pouco sobre como bibliotecas internas fazem a diferença no dia a dia do iFood. O que a gente aprendeu, qual foi a evolução que a gente teve. Vamos falar um pouquinho sobre mim. Sou Gustavo, também o pessoal me conhece lá só por cimento, ninguém sabe quem é Gustavo, por isso que tem um saquinho de cimento ali. Não é que eu goste de construção, mas é o apelido que eu tenho de faculdade. Eu trabalho na parte de Content Foundation, é a parte de conteúdo lá no iFood, então a parte que os bancos de dados de catálogo e de restaurantes. Então todos esses dados e como a gente retorna ali para o aplicativo, eu trabalho lá. Tenho 28 anos, estou há 5 anos no mercado de TI. E desde 2020 trabalhando com o Go. Eu entrei em 2019 trabalhando com o Java, mas aí migrei para o Go e me apaixonei. Aquela ali é minha cachorrinha, a Amora, companheira de todo dia. E a comida favorita lá, a gente fala comida favorita, salmão é uma delícia, salmão grelhada. Agora vamos lá, o que é o iFood? A gente é uma empresa de tecnologia que a gente faz a conexão principalmente dos consumidores, mas quando eu pergunto para você, quando você pensa no iFood em sua cabeça, o que você pensa? Comida, o aplicativo, mas quando a gente vê de verdade não é só isso, né? A gente conecta o cliente, os entregadores, os mercados, os restaurantes, pet shop, farmácia, tem um... É gigantesca a empresa, né? Então só uma parte ali, por exemplo, de cliente já é bem gigantesca e é uma parte que eu trabalho. Mas tem sistemas para entregadores, o aplicativo entregador, tem sistema para mercado, tem sistema para restaurante. Então é muito maior do que só o aplicativo ali que a gente olha. Um pouquinho contando a história aqui do iFood, né? A gente começou ali em 2011, né? Ali era um call center que você ligava, eles anotavam pedido e mandavam lá para a pizzaria, para o restaurante. E ali no mês de 2012 foi quando começou o aplicativo e desde então a gente teve o boom aí. Aqui está um pouquinho desatualizado, né? Está 60 milhões de pedidos, mas a gente cresceu bastante nesses últimos 10 anos. Uma coisa interessante é que o iFood nasceu no Brasil, né? Então às vezes algumas pessoas pensam que é uma empresa estrangeira que veio para cá. Ah, não, mas o iFood é Brasil, começou aqui no estado de São Paulo. Agora eu vou falar um pouquinho de onde eu trabalho, né? Onde eu trabalho? Eu trabalho ali no time de Discovery, né? Então é a parte de descoberta que você faz, que você quer achar seu restaurante que você vai pedir, o item que você vai pedir, a comida que você vai pedir. E lá a gente usa essas tecnologias, Go, Coslin, Java e essas outras aí de banco de dados. A gente usa mais também, mas essas são as principais, né? Então são tecnologias que a gente tem trabalhado lá na parte de descoberta. Prosseguindo, a linha do tempo, né? Então de 2018 ali para trás, a gente trabalhava majoritariamente com Java, eu fui contratado lá como desenvolvedor Java. Em 2019 ali começou ali a migrar para o Coslin, o pessoal começou a usar Kotlin novos serviços. Em 2020, da metade ali, serviços novos ali, pelo menos na parte de descoberta, a gente tem trabalhado com Go. Colang é uma coisa muito boa que eu vou mostrar no slide seguinte o porquê. Aí foi o nascimento, né? Falando um pouquinho da linha do tempo, começou com um serviço ali, um outro lá, no meio de 2020, aí em 2022, 2023, teve um boom, assim. Tipo, vários microserviços nasceram, vários times escolheram Go como uma tecnologia para o crescimento do iFood, porque a gente cresceu bastante durante a pandemia ali, né? Teve um boom que todo mundo tinha que fazer, não dava para ir no restaurante, tinha que fazer o pedido pelo aplicativo, fazer uma ligação, pedir pelo WhatsApp, mas com o boom do mercado ali de delivery, né? A gente precisou também escalar a empresa e o tanto de serviço Go que nasceu ali foi gigantesco. Agora uma coisa curiosa, né? Que é interessante a gente mostrar das empresas, as tecnologias usadas nela, né? Então, o Go, como começou mais recentemente, né? A gente vê que ainda é dominado por Java e Kotlin, né? JVM, mas o Golang já está se tornando expressivo dentro da empresa, né? Ali quase um terço, né? Da... Um pouquinho acima de um quarto ali dos serviços nossos ali estão em Golang. E isso é bem interessante, que uma empresa como o iFood, né? Está usando o Golang aqui para vocês. Mas é uma notícia boa, né? Que a gente consegue ajudar ali a comunidade. Aqui, falando um pouquinho de um serviço lá nosso que a gente recebe no jantar. Vamos ver se eu consigo aqui fazer o esquema. Opa! Vamos voltar. Aqui, ó. Vamos dar o play aqui de novo, que o negócio não... Aqui, eu não sei se dá para ver, mas está 25 mil request por segundo, que dá um milhão e meio, mais ou menos, de request ali no pico no jantar, né? Então, por exemplo, olha como cresce, né? Porque é almoço e jantar que o pessoal faz o pedido, né? Então, durante esse tempo, assim, a gente precisa do quê? A gente precisa de um serviço que escale rápido, para a gente ver uns picos ali, né? Então, a gente precisa de um serviço que escale rápido, que esteja pronto, né? Para receber chamada. E quando a gente saiu do Java ali, que demorava um tanto para fazer o scale de uma pod, para ela ficar pronta para receber request, o Go caiu como uma luva para a gente. A gente alocava menos recursos, né? E a gente conseguia subir num pico pod muito rápido, o negócio sobe, escala, e ele se adequa ali ao sequestro que a gente está recebendo. Prosseguindo, né? Então, lá em 2020, a gente começou com os primeiros serviços, começou o primeiro, o segundo, o terceiro, e a gente começou a ver que muito código ficava repetido, né? Então, você tinha lá aquelas configurações, aquelas partes todas que você precisava fazer, e você olhava num código, olhava no outro, olhava no outro, tinha aquela parte repetitiva. Além disso, se você precisasse fazer uma evolução em um, ah, eu descobri um negócio, a gente estava descobrindo o Go, né? Se eu precisasse, por exemplo, eu falaria, isso aqui melhora o tempo de resposta, por exemplo. Você precisaria ir lá em cada serviço, e em cada arquivo lá desse serviço, às vezes estava num lugar, às vezes estava no outro, ir lá e evoluir para você conseguir ali ter aquela vantagem. Então, a gente também tinha, a gente tem ainda, né? Inclusive os padrões, né? A gente tem que respeitar determinados padrões no iFood. Independentemente da linguagem, você tem que seguir esses padrões. Então, todo serviço nosso tinha que ir lá e implementar esses padrões. Então, você tinha determinadas regras, como logs, APM, métrica, HTTP Client, você tinha que respeitar determinadas regras. E, por isso, né? Todo serviço, você tinha que repetir aquele código para se adequar aos padrões, né? Então, a gente tinha muito essa dor ali quando a gente começou em Golang, e em Java a gente já tinha avançado nisso, porque já existiam as bibliotecas, né? Era mais maduro, porque a empresa era... usava o Java e em Gol a gente era muito incipiente ali. A gente precisava evoluir muito nisso. Por isso, a gente começou lá. E agora, né? A gente precisa de uma biblioteca, igual a gente tem lá em Coslin, em Java. O que a gente faz, né? A gente primeiro precisa entender como é que cria uma biblioteca, né? Então, lá no começo, eu peguei e olhei aquele tanto de código repetido e falei, bom, agora eu vou entender como é que eu faço uma biblioteca. Será que é tão difícil? Porque, quando a gente falava de Java, lá a gente precisava de um Nexus, uma pipeline específica. Era um pouco complexo fazer isso. Você tinha que ter um bom conhecimento. Mas, em Golang, a gente não sabia nada, né? A gente só tinha subido os nossos serviços, os nossos primeiros serviços. Alguns já, já tinham uns quatro serviços na época, com esse tanto de código repetitivo, né? Então, a gente viu ali como criar uma biblioteca pública. Eu não vou entrar muito no detalhe de como criar uma biblioteca privada, porque aí depende do que você usa. Você usa GitLab, você usa GitHub, você usa Jenkins para construir? O que você usa? É diferente um pouco, tem determinadas particularidades, então, não vou entrar nesse aspecto. Mas eu vou dizer aqui quais são as vantagens de realmente ter essas bibliotecas. Então, a gente pegou lá e falou assim, bom, vamos ver como é que cria uma biblioteca pública. Quem aqui já criou uma biblioteca? Ó, muito bom. Então, a gente falou, o que a gente precisa para criar uma biblioteca? Bom, é tão simples, tão simples, tão simples, que é até difícil de acreditar, né? Basicamente, você precisa de um repositório Git. Esse repositório Git tem que ter um arquivo Go e um GoMod. Você tem que ter o GoSum, se você é recomendado, na verdade, pela comunidade, se você importar alguma biblioteca, porque eles têm os checksum. Então, o que a gente começa, né? Não sei se dá para enxergar. Aqui está bom para enxergar. Para aí, está bom enxergar, pessoal? A gente tem ali o nosso repositório, que eu criei no GitHub. Eu fiz o... Aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Beleza. Criei ali e mostrei a minha pasta, não tinha nada. Redmi é o arquivo de licença, né? Mostrei ali que ele tem um repositório aqui, esse repositório. E eu fui lá e dei o GoMod.init. Um GoMod.init com o nome do repositório que eu tenho lá no GitHub, né? Aí, mostrando ali, ele gera um arquivinho GoMod para você. Você pode fazer manualmente também, criar o arquivo GoMod, tem um determinado padrão. Mas, basicamente, isso daí, você já criou ali o seu módulo. Olha o que tem dentro do GoMod, quando você dá o GoMod ali, ó. Ele mostra o módulo, fala a versão que você está, se você está usando a sua máquina 1.21, ele já gerou ali na 1.21. Criei um arquivo de palindromo, um exemplo bem básico aqui para vocês. E aí mostra, ó, tem o arquivo palindromo.go, licença e redmi. Então, prosseguindo agora. Criei a função de palindromo, não vamos entrar nos detalhes aqui, mas depois vocês podem ver ali quando eu linkar a apresentação. E aí, subi para o GitHub. Quando eu subi para o GitHub lá, eu tenho licença, redmi, esses arquivos nem precisariam ter, mas tem o GoMod palindromo ali, o arquivo de Go. Com isso, eu consigo pegar essa funçãozinha aqui e me referir a ele em um outro projeto que eu tenho. Então, na hora que eu vou importar, eu uso a biblioteca, o que eu faço? Eu vou aqui e dou o GoGet, deixa eu ver aqui se vai, o zoom. Olha lá, o GoGet GitHub lá na minha biblioteca. E, se você olhar aqui, eu importo. Eu basicamente importo aqui a minha biblioteca no... se é palindromo, eu importo a Golib, eu falo aqui, é palindromo? Ah, é palindromo. Aí eu rodo, é palindromo. A sacada da casa. Eu não sabia, pesquisei no Google lá uma palavra, um termo palindromo, a sacada da casa. Eu achei interessante. Então, executando o código, assim, a gente cria uma biblioteca. É bem tranquilo. É mais tranquilo, às vezes, que a gente imagina, quem nunca teve contato ali, é muito interessante. Então, prosseguindo. E agora, quando você faz lá o GoGet, ele tem aqui, se você olhar aqui em cima, tem um termo muito estranho ali, uma string grande lá, e quando normalmente importa as bibliotecas em Golang, não vem esse negócio gigantesco ali, que é a versão semântica. O que você precisa fazer para ter uma versão semântica? Você simplesmente precisa taguear aqui, git tag vezes 01, e eu dou um push da minha tag para Oregon e ele subiu a minha tag no GitHub. Você pode fazer manualmente no GitHub, mas acho que aqui fica mais claro para o pessoal enxergar. E aí, então, primeiro eu tenho o meu GoMod, que eu tinha importado lá antes de colocar a tag, e ele fala aqui, eu tenho aqui o commit, aqui tem o add do commit, mas eu queria que fosse uma versão, uma versão semântica. E aí, o que eu faço? Eu fiz a tag aqui em cima, quando eu fiz o push e dei o Golget de novo, ele atualizou a minha versão desse checksum aqui, dessa stringona, e foi aqui para a minha versão 001, que é a minha versão inicial. Quando eu dei o GoMod aqui, eu li o GoMod, o meu GoMod aqui está com a informação daquele jeito que a gente está acostumado quando a gente olha um projeto em Golang. O que acontece? Uma coisa interessante aqui é que se o X for maior que 2, se eu tiver uma major, aí não é tão simples como o tag A como o Z002. Tem algumas possibilidades ali na comunidade, que é o Golang, ele suporta você criar uma branch v2, você pode trocar ali o GoMod seu, para colocar v2 e trocar todas as referências para v2, ou você pode criar uma pasta v2 dentro do seu projeto e dentro dessa pasta colocar um GoMod lá, que vem, entra um pouquinho no que a gente vai falar de sub-módulos. Agora tem uma parte interessante relacionada às bibliotecas, mais ou menos na mesma linha, que é como criar a versão executável. Lá no iFood, a gente tem um executável que a gente consegue criar infraestrutura. Então, por exemplo, você roda esse executável, esse executável vai criar uma determinada infraestrutura na hora que alguém aprovar. Então, é uma parte bem automatizada ali. E aí, como a gente cria um executável lá? A gente roda o comando, aí a gente pega o quê? A gente roda um install, um Go install, e a partir desse Go install, a gente tem aquele comando no terminal, e a gente consegue ir lá executar o comando para fazer a criação da infraestrutura para a gente. O que a gente precisa para fazer isso ser executável? Eu, particularmente, achei bastante útil quando eu aprendi isso, porque eu costumava, no começo, scriptar tudo em Python. Amava Python para scriptar as coisas, mas era ruim quando você precisava passar para alguém, porque estava ali na sua máquina e a pessoa precisava instalar as coisas. Aí eu falei assim, beleza, isso é ruim, vou começar a scriptar em Bash. Aí Bash é bem complicado. Tipo, leva um tempo, tem que pesquisar no Google como fazer determinadas coisas, algumas coisas que são fáceis de fazer ainda tem uma determinada dificuldade. Mas aí quando eu aprendi que era possível fazer isso em Go de forma fácil, aí o meu script virou todo em Go, se alguém quiser lá, ela dá um Go install e pega o script, né? O que você precisa fazer? Você precisa ter um package main no seu repositório ali e uma função main, que aqui ela basicamente pega os argumentos ali que recebe, né? Você executa da seguinte forma, com o argumento, ele vai ler o argumento e rodar se é palíndromo ou não é palíndromo. A partir desse momento, eu não tenho o palíndromo aqui. Na hora que eu dou o Go install aqui do palíndromo, que até você tem uma versão específica, ele pegou e eu consegui rodar o meu comando. Olha que interessante. Então você consegue fazer scripts, sobe lá para o GitHub, se for privado, você sobe para o seu GitLab privado, ou onde for, e aí você quer passar para alguém para rodar aquele comando ali, aquilo lá que você precisa, a pessoa precisa fazer coisa tão simples quanto isso, né? Então, anotaram a data da malatona, é um palíndromo também, achei interessante. Tudo certo. Vamos prosseguir aqui. Submódulo, né? No iFood, a gente também começou a usar submódulo, que é uma questão de organização, né? A gente tinha determinados problemas que... todo o código estava junto. Então, no começo, lá nas primeiras bibliotecas, todo o código estava junto, nada separado, então você rodava uma coisa, você rodava tudo junto, e nem todo mundo queria, e nem precisava daquilo, né? Porque a gente tinha o nosso contexto, o meu contexto, mas o contexto de um outro time que usava Golang não precisava daquilo. Então a gente começou a separar em submódulo. Como eu faço submódulo? Submódulo é tão simples quanto isso aqui, ó. Você pegou, criou a pasta, e cada uma dessas pastinhas aqui tem um GoMod e um GoSan. Então, como elas importam aqui outras bibliotecas, tem o GoSan, né? E tem aqui o meu core principal, que tem o GoMod aqui. No caso, como eu não faz nenhum import ali, eu não precisei do GoSan. E pra fazer a parte de release semântico, a versão semântica de cada um dos submódulos, como eu faço? Pra não ter que ficar evoluindo o módulo principal, quando eu tenho uma atualização. Eu faço assim, eu pego o path, no caso aqui, integration, store.fmt, e coloco aqui um barra final e a minha versão que eu preciso. Quando eu coloco essa versão, eu pego só esse pedacinho de código, esse pedacinho de código ali que evoluiu, ele não altera o código principal ali, então não vou precisar subir o meu store aqui quando eu pego a versão mais recente, né? Ele vai pegar e criar uma versão aqui só desse pedacinho. Então, prosseguindo aqui, a gente pegou o core principal, como a gente faz e usa o submódulo, teria vantagem disso, né? A gente tem um submódulo principal e a gente recebe aqui um tipo de função aqui que ela pega o objeto data aqui, que é um objeto qualquer que eu criei, e eu recebo na hora de criar um store ali, um logger, né? Na hora que eu faço isso, eu tenho lá o store, que é um módulo, né? Na hora lá, é o store zero log, que ele vai usar zero log e essa daí vai ter a função de log que recebe um data, né? Daquele que eu defini na página anterior. E ele simplesmente vai printar. É um exemplo bem simples para vocês, que eu peguei para mostrar mais ou menos como funciona, né? Então, o exemplo de log ali é bem básico, né? Poderia usar outro, por exemplo. Eu poderia ter um outro tipo de store que usa um outro determinado. Poderia ser FMT, o Slog, o Zap, enfim. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui, na hora de criar meu log, eu estou importando aqui o meu submódulo zero log, que ela pode ter uma versão independente, ela pode evoluir de forma independente. E na hora que eu crio aqui a minha store, eu dependo aqui do logger que foi criado desse submódulo aqui. E aí sim, eu consigo chamar uma função do meu store. Uma outra coisa também que a gente começou a usar e a gente não usava lá é variádica, que é, por exemplo, a gente tem, recebe, né? Um conjunto de valores. Então, esse conjunto de valores ali é o valor 1, o valor 2, o valor 3. Como você pode receber isso daí? Você pode receber simplesmente como um array de int. Mas será que isso é tão bom na hora de criar uma biblioteca? Toda hora o usuário lá vai passar um conjunto de valores, você receber um array de int. Será que isso é realmente necessário? Então, aí vem o variádico, que aí você consegue passar aqui com esses três pontinhos que você coloca antes, em vez de você colocar os dois colchetes aqui, você coloca os três pontinhos, você consegue tratar como se fosse um array. E aí você compara, por exemplo, eu preciso receber ali na minha função um conjunto, olha só, primeiro eu crio o array e aí eu recebo o meu array, então, na biblioteca poderia ser feito dessa forma, mas aí também pode ser feito dessa forma aqui de baixo, olha como fica mais limpo, você recebe um, dois e três ali direto na função, poderia passar três valores, cinco valores, quanto que você quiser que ele recebe que dentro da sua biblioteca você trata aquilo como um array. Mas e se eu usar aqui, eu tiver lá um array de função? Por exemplo, tem determinadas condições que se eu tiver subindo a podlocal em determinada condição de debug, eu quero que determinado meeder roda. Aí você faz igual de cima aqui, você cria um array lá com seus meederes e se tiver uma determinada condição, você dá um append e aí você usa esses três pontinhos do final, que ele vai converter o seu array aqui daqui de cima, para como se fosse aqui de baixo. Porque se você passar direto uma array aqui, ele não vai dar certo, precisa desses três pontinhos do final, que normalmente lá a IDE acaba preenchendo para você. Prosseguindo ali, as primeiras bibliotecas, como a gente fez? A gente fez orientado a config. Então, lá nas primeiras bibliotecas que a gente puxou, a gente puxou ali, você passava uma configuração que era uma struct gigantesca e essa struct recebia os configs. Então, vamos pegar a nossa caldeira aqui. A gente tem uma caldeira. Eu recebo aqui em cima o meu objeto de config, sendo que ele tem uma temperatura on, um off e ele pode receber um suco de temperatura ali quando a temperatura mudar. Qual que era o grande problema disso? Por exemplo, vamos supor que o valor zero, em alguns casos aqui, você vai ver até o int, o valor zero é válido. Por exemplo, eu quero esquentar a caldeira ali só quando a temperatura da água atingir o zero grau, ou a menos 20 ou menos 30. Então, é um valor válido zero. Então, se você pegar e coloca o int aqui, você é obrigado a preencher o arquivo de config com o valor zero, sendo que o valor default dela é 20. Então, em algumas libs, por exemplo, de HTTP, por exemplo, se você passar o valor zero, ele vai considerar como infinito. mas se o valor zero é válido, sendo que o default é 20. Então, você tem que acabar convertendo aqui para um ponteiro, porque se você recebe new, aí você seta o valor 20, que é o valor default aqui de cima. E aqui a gente tem o nosso, eu pego a biblioteca, eu verifico esses valores, vou setando ali na minha caldeira e aí eu retorno a caldeira que eu criei. O que isso fazia? Quando as pessoas geravam a biblioteca, ela pegava o arquivo de config lá e às vezes o linter ou até dava, ele preenchia o arquivo de config inteiro e às vezes não precisava. Às vezes ele podia pegar os valores recomendados pela gente. Então, a gente acabava induzindo indiretamente a pessoa para encher o arquivo de config, sendo que a gente já tinha umas configs recomendadas, só pelo fato de ser uma struct que a gente recebe ali, uma orientada ali, uma struct config. Prosseguindo, a gente seguiu o paradigma funcional, a pessoa também chama de options ali, o que é a diferença? Em vez de ele receber uma config, agora ele vai receber um variádico de options aqui. Então, quando você recebe o options, você pode criar um boiler só com abre e fecha parênteses. Isso daí é, eu quero subir só com o default já, o que você me recomendou. Então, você sobe ali só um new boiler. Qual que é o problema? É um pouquinho mais complexo. Tem toda uma arquitetura que você precisa fazer. Vou tentar dar zoom aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos colocar aqui. Então, eu recebo a função ali, eu tenho meu turn on, turn off, meu estado da minha caldeira, e eu tenho as options aqui. Esse array de options. O que ele vai passar? Funcionalmente, ele vai passando ali entre as funções desse objeto e ele vai sendo alterado. Então, por exemplo, eu tenho uma option ali, é uma func, que recebe uma options. e aí na hora que eu pego aqui o turn on temp, o que eu passo? Eu passo a minha temperatura, aí ele vai pegar esse que eu iniciei vazio ou com os defaults e vai setar a temperatura que eu passei para ele, ali como uma option. Então, isso daí permite o quê? Permite a pessoa setar apenas o que ela quiser. Se ela quiser setar só a temperatura de desligar, ela consegue setar. Se ela quiser só a temperatura de desligar, ela consegue setar. E a mesma coisa ali, a gente pode ter hooks ali embaixo, a gente tem os hooks aqui embaixo, que é o... que ele recebe um ou vários hooks. Você pode fazer, por exemplo, um println, enviar para um S3, um log, o que você quiser fazer ali é permitido. Prosseguindo. Agora a gente vai comparar ali como era o antes e depois. Então, no começo, a gente pega ali o New Boiler, eu posso repassar um objeto de config vazio, então recebo objeto de config aqui que fica meio estranho. Ao mesmo tempo, se eu quiser fazer aqui no novo, eu só crio no New Boiler, fica muito mais limpo o código, não fica um pouco esquisito essa parte do vazio aqui. Se eu quiser passar agora com valores, aí eu passo o valor turn on, turn off, e aí eu passo meus valores aqui para essa função aqui do boiler. Como ficaria do outro lado? Aqui desse lado, tem a parte limpa, e tem a parte, se eu quiser setar só a temperatura de on, de off, e aqui os hooks, você só vai adicionando essas linhas. Então, você só modifica o que você quer. É um pouquinho mais trabalhoso lá da biblioteca, mas para quem que está chamando, que são a maior parte dos serviços, fica muito limpo o código. Prosseguindo, uma coisa que a gente usou também nas nossas bibliotecas, que é o struct tag. O struct tag, normalmente, a gente já está acostumado a ver isso com JSON lá, a gente quer fazer um mapper do nosso objeto, retornar lá para a nossa API, só que a gente não quer que use, ah, quer usar camel case, quer usar outra coisa, outro tipo, aí você usa o struct tag para setar aqui o jeito certo que você quer tratar aquele dado, aquele dado que você está recebendo ou está enviando ali no contrato. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essas mesmas struct tags para auxiliar a gente nas nossas bibliotecas. Então, você consegue pegar esse struct tag e setar aqui a minha chave de um arquivo de config que eu estou lendo, então eu posso entregar com uma biblioteca de config e essa struct tag ela tem um valor default que é se você estiver usando a biblioteca de config ele vai pegar esse valor default e aplicar na leitura, então na hora que você estiver importando ali esse arquivo de config. Qualquer parte ruim, se você não estiver usando a biblioteca certa ele não vai identificar esses campos aí, esses struct tags. Então, aqui está um pouquinho do código usando o reflection, como a gente faz para ler uma struct tag, a gente consegue ler o default desses valores, então eu consigo gerar quais são esses valores default, depois está linkado lá na apresentação. E aí, a gente consegue ter três opções, a gente apresenta para o desenvolvedor três opções a partir da biblioteca. Um, eu posso criar uma config from env, que lá na biblioteca ele vai pegar as variáveis de ambiente ali do sistema do computador da pessoa ou do docker que você subiu ali, ele vai conseguir ler essas variáveis de ambiente. Configuração dois, eu tenho a default lá, voltando um pouquinho naquele, nesse aqui, ele pega o default daqui, e aí eu consigo setar só o campo que eu quero. Eu quero setar só o RL e aí eu passo uma config direta aqui, então a gente dá a oportunidade do cara setar a config, de vez ali só ser os overrides, ele setar uma config em si, de uma determinada parte ou de uma parte inteira a gente permite essa liberdade. E o modo três ali é que você consegue ler de uma lib externa e essa lib externa vai ler esses campos, vai ler o default desses campos, vai ler a chave e o valor ali default e vai gerar para mim na hora que eu importar fazer a leitura da config, ele já vai trazer o campo que eu não mapeei no meu YAML, por exemplo, ele já vai trazer com o valor default. Prosseguindo, acho que o slide, um dos slides mais importantes, é qual foi a evolução do que a gente tinha e do que a gente tem hoje. Então, aquele modo lá, a gente estimulava o preenchimento da config, que eu mostrei que você passa o objeto de config, as pessoas vão preencher aquilo porque elas acham que tem que preencher. A gente fazia tudo em um só lugar, então a gente injetava tudo num arquivo só, a gente não criava submódulos, porque submódulos você consegue chamar integrações independentes, então a gente fazia tudo num arquivo só ali. Ela é pouco extensível e personalizável, pelo fato que a gente não usava os submódulos, então alguém queria fazer uma personalização independente, criar um submódulo que poderia interagir de uma determinada forma com o outro. Ela pode desativar ou ativar o submódulo independente, ela não passa na hora de criar. E é uma difícil evolução, então, se eu mexer aqui eu vou acabar quebrando outra pessoa porque está tudo acoplado e é uma... coçar a cabeça, né? Quando a gente começou a usar o paradigma funcional ali, o código ficou mais limpo. A gente viu ali que o código ali, às vezes a pessoa quer usar tudo o default recomendado ali pelo iFood ali, pela gente, que tem trabalhado ali no time, você não precisa passar nada, pouquíssimas coisas que você precisa passar. A gente tentou colocar sempre também submódulos, eu não quero colocar uma integração com o Zap, quero colocar uma integração com o S3, quero enviar uma determinada informação, você consegue fazer isso através do seu submódulo customizável. Então, cada time pode criar o seu submódulo que integra como a biblioteca principal que já tem implementado os standards. A gente suporta também Envy e Default Values, como eu mostrei no slide anterior, então, lá usando Struct Tags para a configuração da biblioteca. Então, isso foi... trouxe bastante vantagens para o desenvolvedor e ficou muito mais limpo o código, tudo integrado, as bibliotecas têm essa integração, então, para a gente foi bem proveitoso. Aí a gente vem trazendo aqui as bibliotecas. A gente tem a nossa biblioteca de config, que é o que faz a mágica de ler lá das Struct Tags, quando você pega e passa para essa biblioteca de config, lá o objeto, ele tem as chaves certas ali de Struct Tags, ele vai ler, se não tiver no seu YAML, ele vai usar o Default. A gente tem Lib de Log, então, Log, a gente tem um padrão ali de indexar os logs, você precisa ter os campos específicos, os logs, então, não é simplesmente você pegar e rodar um log ali no jeito que veio, você precisa fazer umas configurações de qual que é a formato de timestamp, qual que são as chaves que você precisa fazer, e essa de log, você consegue ter hooks nela, então, você consegue pegar que determinada condição de log, você manda para um determinado lugar, a pessoa pode personalizar para onde ela quer que manda esse determinado valor. A gente tem uma infraestrutura própria de Feature Flags, então, a gente precisa dessa biblioteca, então, de vez você fazer na mão toda a integração lá, você importa a biblioteca. HTTP Client é uma bem usada, porque, o que acontece? Essa é uma das que tem mais coisas juntas. Quando você tem um HTTP Client, você pode fazer tudo na mão lá, mas aí você precisa pegar a métrica, então, você precisa pegar a métrica Prometheus, a gente recomenda usar Circuit Breaker também, então, você precisava implementar um Circuit Breaker à parte. Nessa daí, se você pega e importa a biblioteca do jeito padrão, você ativa o Circuit Breaker lá, ela já vai usar o Circuit Breaker para você, já vai mandar as métricas, então, basicamente, você passa o URL lá para a gente e a gente vai fazer todo o resto. Outros, integração com Pg, Redis, AWS e Kafka, então, a gente pega e deixa, e quando a biblioteca não permite você colocar um midware, a gente cria um modo de você colocar um midware ali para conseguir fazer determinadas coisas, e uma que a gente usa ali é GRPC Interceptors, que a gente cria Interceptors para fazer coisas que estão mais relacionadas à nossa estrutura, então, Circuit Breaker, a gente precisa passar determinados readers em toda chamada, debug, tracing, métricas. Agora, um problema que a gente tem com o gerenciamento de biblioteca, é, por exemplo, quando a gente importa lá a nossa biblioteca, a gente usa o link do GitHub, no caso, do nosso GitLab lá, né, mas, e se por acaso a gente quiser migrar do GitHub para o GitLab, amanhã a gente quer ir do GitLab para o GitBucket, não sei, ou por acaso o meu GitLab lá morrer e eu precisar subir uma outra instância, o que eu faço, né, vai precisar mudar o URL, sendo que ele é atrelado ao URL ali do GitHub, o que eu faço? Aí vem como a gente resolveu, né, Venture URL, olha que interessante exemplo aqui do Uber, né, quando você vai lá no GoMod dos apps do Uber, você vai ver que não é a URL do GitHub, é uma URL diferente, você fala, poxa, será que eles têm uma instância própria? O que eles fazem, né? É um GitLab próprio deles, um GitHub, o que eles têm aqui que é diferente das outras bibliotecas que eu mostrei antes, né? Quando você vê isso, a gente descobre, né, se você pegar e ativar esse GoModuleOff aqui que você vai permitir que ele não vai passar pelo GoProxy, né, então não vai passar pelo SSL ali, você vai conseguir ver que na hora que você chama essa, dar um GoGet com esse traço X aqui para você fazer o debug, ele vai chamar essa gouber.org barra zap, que é esse servidor, ele vai fazer um get, e olha o que esse servidor retorna, né, retorna aqui uma HTML, né, com todas as informações aqui, né, por exemplo, para o GoImport, o GoUberZap, ele vai apontar aqui para o GitHub.com. Vamos supor que o Uber quisesse mudar lá para o GitLab, ele vai trocar só essa parte aqui no código que ele retorna, né, para o GitLab, então tem um padrãozinho, se você fizer isso com outras bibliotecas também que você encontra vendo, você vai ver um padrãozinho específico disso. Então, como a gente fez isso? Para lá, no começo a gente começou a usar esse do Uber aqui, o CL, mas determinadas limitações ali que a gente queria evoluir, a gente falou, não, vamos fazer o nosso próprio, porque a gente já sabe qual que é o padrão de resposta ali que a gente precisa fazer, então vamos criar o nosso próprio. Então, o que acontece? De tempos em tempos, roda um job que ele vai pegar e acessar o nosso GitLab e vai ver quais projetos são em Golang ali e ele vai salvar nesse S3. E aí a gente tem um servidorzinho que fica rodando ali, nesse local ali, ele vai pegar e vai ler desse S3 aqui a informação, ele vai, assincronamente, ele vai atualizando e vai gerar ali para a nossa VPN, qual que é a URL interna do nosso Vanity URL. Então, quando eu faço lá na minha biblioteca, eu pego e não uso a URL do GitLab, eu uso a URL do Vanity. Isso vai permitir que se amanhã eu quiser mudar para o GitHub, eu basicamente vou precisar alterar esse servidorzinho aqui para na hora que ele gerar ele não apontar mais para o GitLab, apontar para o GitHub e aí na hora que ele vai gerar essa config aqui, na hora que for o server, ele vai apontar para o nosso GitHub. Tudo que eu preciso é fazer que seja o mesmo DNS ali. Então, isso permite a gente fazer disaster recovery, né? Então, por exemplo, vamos supor que começou a cair as coisas, lá no iFood a gente tem, a gente trabalha com disaster recovery que é, a gente perdeu acesso a nossa conta, a gente tem o nosso backup, vamos restaurar e agora, o que a gente precisa? Mudou as URLs ali do, não é mais no GitLab, em outro lugar, vamos supor que o GitLab está fora. como a gente faz o import? Antigamente, a gente pegava e tinha um replace, a gente rodava um GoModReplace na nossa pipeline e esse GoModReplace, ele fazia o replace daqui da URL antiga pela URL nova. Isso era trabalhoso, você tinha que configurar em todos os seus serviços, né? Essa pipeline com esse replace para fazer essa atualização. Então, cada desenvolvedor tinha que trabalhar e implementar isso. Mas agora, na nova, é centralizado, então, simplesmente o pessoal lá de infra, eles vão pegar e fazer, subir esse servidorzinho, vai mandar o DNS apontar para ele e aí, não importa se é GitLab, GitHub, a gente não vai precisar mexer uma linha, eles que vão mexer, o que a gente precisa fazer é só usar no nosso projeto ali, a Venture URL. Tá? Com nossa pipeline, estamos falando, a gente tem uma pipeline própria para Go, na hora de fazer um release de uma biblioteca, a gente tem essa passada de release quando você tem a atualização, tem os cheques de segurança, etc., mas a nossa mágica aqui está nesse release. Por quê? Porque a gente pode deixar para o desenvolvedor fazer a tag manual ou a gente pode fazer isso pela pipeline, né? Então, a gente tem o version aqui que na hora que o usuário está atualizando, a gente valida se ele mudou e se ele fez o increase ali da versão e uma vez que ele fez, a pessoa que está revisando já sabe se, por exemplo, deveria ser um patch ou uma miner, por exemplo. Então, quem está revisando consegue aprovar. Se você deixar para o desenvolvedor, às vezes ele pode subir uma versão errada que não deveria, então a gente consegue já revisar no MR qualquer versão ele lê desse arquivo. Quais são os nossos próprios próximos passos? Hoje, o VNT, o URL, lá que a gente usa, ele está limitado a somente um grupo no GitLab. A gente quer que ele acesse todos os grupos do GitLab. Hoje, também tem um delay porque aquele job ele fica rodando de tempos em tempos. Então, você sobe a biblioteca ali e você não consegue dar um go get nela porque a VNT não atualizou. A gente quer fazer assim ali na hora que você tem a pipeline ele já manda lá o VNT atualizar ali e ele atualiza. A gente também está sem go docs, a gente precisa também implementar isso. Uma coisa que a gente também quer muito puxar é adicionar um proxy ali para agilizar as nossas builds e nossos projetos de pipeline. Bom, era isso. Aqui segue o link para a palestra, então eu coloquei o link ali para quem quiser, tem todos os códigos que subir aqui, está lá. E qualquer coisa, também tem o link do LinkedIn, também quem quiser falar comigo, puxar uma conversa, eu também vou estar por aqui hoje e amanhã e a gente pode conversar. Fechado, pessoal? Muito obrigado pela atenção e espero ter ajudado aí. Tchau, tchau. Tchau.